Olá, na próxima quarta-feira, dia 6 de outubro, às 3 horas da tarde, a Câmara realiza audiência pública para debater projeto de lei complementar, o projeto de lei complementar 9263, de autoria do Poder Legislativo, que discute alteração no Código de Posturas do Município. Para tratar desse tema, nós vamos conversar com o presidente dessa comissão especial que fará audiência pública e também proponente dessa matéria, o vereador Tobias Calil. Vereador, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vereador, o senhor é o proponente dessa matéria e também preside a comissão especial que está debatendo esse tema. Essa matéria prevê uma alteração no funcionamento do comércio do município. Queria que o senhor explicasse mais para o telespectador em que consiste esse projeto. Na verdade, esse projeto ele nada mais é do que a normatização de um novo tempo. Nós presidimos essa comissão, essa comissão é composta por três vereadores. É um projeto de autoria nossa, porque entendemos que o empreendedor tem que ter a liberdade de trabalhar. E o que é a liberdade de trabalhar? Vem ao encontro da liberdade econômica, que nós, inclusive, apresentamos esse projeto aqui da liberdade econômica também. E o nosso viés hoje, no Legislativo, é sim proporcionar a livre economia, proporcionar aos empreendedores que queiram trabalhar a possibilidade de trabalhar, inclusive, a hora que quiser. Este é um novo tempo. Santa Maria precisa entender que aqui nós podemos fazer aquilo que outras cidades fazem. E essa lei que permite trabalhar 24 horas nada mais é do que uma permissão. Ou seja, quem quiser trabalhar 24 horas, a lei permite e ele vai poder trabalhar 24 horas. Significa que ele é obrigado a abrir? Não, ele abre se ele quer. Agora, por exemplo, nós temos aqui em Santa Maria barbearias, nós temos aqui academias, nós temos aqui bares, nós temos aqui restaurantes, nós temos aqui uma vida noturna, por exemplo, que gera a economia da cidade. Muitas vezes, essa vida noturna é enxergada com maus olhos e nós não podemos enxergar nessa natureza, porque isso gera emprego e gera muitos empregos. Vou te dar outro exemplo, a questão da central de bebidas que vendem, bares que vendem, e muitas vezes acabam não sendo permitidos porque a lei não permite. Nós apresentamos essa lei, essa modificação na lei, que é uma lei complementar, que mexe com o Código de Posturas, que hoje não permite trabalhar 24 horas. Nós estamos apresentando esse projeto e a audiência pública é quarta-feira, às 15 horas, por se tratar de uma mudança de lei complementar. Nós precisamos fazer audiências públicas. E esperamos que o empreendedor venha nessa audiência pública, porque o empreendedor reclama muito que o poder público acaba não ajudando. E o poder público hoje está possibilitando que o empreendedor trabalhe 24 horas. Portanto, é importante que ele venha, que ele participe e, principalmente, faça aquilo que é de dever do empreendedor, de brigar pela sua luta, de brigar para poder trabalhar. É um novo tempo. Santa Maria precisa mudar e Santa Maria precisa regulamentar algumas leis que atrapalham o empreendedor. E mais, nós precisamos entender que, se outras cidades podem, por que Santa Maria não podem? Virador, é claro, esses e outros temas, com certeza, acredito que serão amplamente debatidos na audiência pública. Mas a questão, duas questões, por exemplo, que têm uma relevância, como outras, nesse tema, é a questão do sossego público e também da questão de leis trabalhistas. O senhor acha que essa legislação não pode, de alguma forma, impactar tanto no sossego público quanto na legislação trabalhista? Essa tua pergunta é perfeita. Vamos lá, duas coisas. Lei trabalhista. Hoje, não tem como tu não cumprir a lei trabalhista. Hoje, qualquer funcionário que se sente lesado procura o seu direito e existe o fórum adequado para isso. E eu duvido que o empreendedor queira se arriscar e não garantir ao trabalhador o seu benefício da lei. E mais, isso gera mais emprego, porque o empreendedor vai ter que contratar mais pessoas. Quanto à questão trabalhista, não vejo nenhum problema. Quanto à questão do sossego público, existe lei para isso, existem regulamentações para isso. Aquele empreendedor que não cumprir, a prefeitura tem os seus fiscais, a prefeitura tem as suas equipes que vão autuar, que vão buscar esse entendimento. Então, eu não vejo esse problema. O problema que eu vejo é a mentalidade, às vezes, da cidade que está ultrapassada. Uma mentalidade ruim que acaba prejudicando o bom andamento da economia da cidade. E nós esperamos aprovar essa lei justamente para poder ter esse termômetro, porque senão nós vamos ficar num achismo. Ah, mas será que vai dar bagunça? Ah, mas será que vai dar barulho? Existe a lei do sossego público, existem todas as diretrizes que o empreendedor vai ter que se adaptar, que o empreendedor vai ter que cumprir. Vereador, essa comissão especial que o senhor preside era composta também pelos vereadores Ademar Pozobon e Manuel Bade, que acabou tendo uma alteração. Queria saber do senhor por que houve essa modificação e quais são, além do senhor, quais são os outros novos membros dessa comissão? O vereador Ademar e o vereador Emanuel tiveram que ir à Brasília e, casualmente, essa audiência pública já estava marcada. Portanto, houve a substituição, mesmo que temporária, por outros vereadores, que eu não vejo problema. O importante é nós escutarmos a população, o importante é que a audiência já estava marcada e a audiência vai sair com o apoio desses vereadores que possibilitaram que outros vereadores ocupassem essas vagas, mesmo que temporária. justamente para garantir a lisura, justamente para garantir que as pessoas vão ser escutadas quarta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara. Então, essa alteração é temporária, não é uma alteração definitiva? Ela pode ser temporária ou definitiva. Isso vai do entendimento das bancadas, dos blocos, que é uma... o nosso regimento permite isso, eu não vejo problema nisso. Vereador, então a audiência pública é destinada para debater esse tema com a sociedade. Quem participa é aberto para toda a sociedade. É uma audiência pública, nós estamos mexendo com a lei orgânica do município, nós estamos mexendo com leis que, quando há uma lei complementar, nós somos obrigados, nós somos obrigados a fazer audiência pública justamente para escutar a população. Nesta audiência pública, que é regimental, nós vamos saber se as pessoas querem ou não a lei 24 horas. A lei 24 horas é um novo tempo, é um novo momento que nós precisamos colocar aqui em Santa Maria para podermos fazer com que a economia gire ainda mais. Mas, volto a dizer, a lei 24 horas é para todos aqueles que querem trabalhar. Quem não quiser abrir, não vai ser permitido. Eu vou te dar um exemplo. Existem bandeiras nacionais que procuram os municípios justamente para poder abrir 24 horas. Nós temos aqui dois exemplos em Santa Maria, uma hamburgueria e uma sanduicheria. É que não podiam abrir 24 horas justamente porque a cidade não permitia. Nós temos que criar ambientes para que novas empresas com bandeiras nacionais e até bandeiras nossas aqui possam trabalhar preparando esse ambiente. Com certeza, Santa Maria vai ganhar na sua economia, na geração de emprego e, principalmente, se adequar a um novo momento que nós vivemos. Vereador, muito obrigado. Uma boa audiência pública para a comissão e para toda a sociedade que seja um bom debate sobre o tema. Com certeza. E nós, se tu me permite, convidar mais uma vez a todos os empreendedores que venham quarta-feira, às 15 horas. Eu costumo dizer que, muitas vezes, as pessoas reclamam que o poder público acaba não fazendo a sua parte. O poder público está fazendo a sua parte e você tem que fazer a sua parte em participar dessa audiência pública porque é para que nós possamos abrir o comércio aí 24 horas. Esperamos vocês quarta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, como o vereador já reforçou, a audiência pública que debaterá a abertura do comércio 24 horas aqui em Santa Maria ocorre na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. E esse evento vai ter transmissão ao vivo do canal Aberto 18.2 e também do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até mais!